E ninguém sabe o porquê, o André disse que vocês decidem porque eu quero três. É, mas quem decide é o... não é você. Quem decide? É vocês. Vocês? Vocês eles, não você. É? Entendi. Nem o William Bonner. Sabia que o nome do nosso editor-chefe é o William Bonner? Sabia, não. Porque ele é o editor-chefe. E o nome de todo editor-chefe é o William Bonner. O que que tem aqui? O jogo do bicho? Deve ser. Se fosse o jogo do bicho, eu ia ser feliz. Mas não é jogo do bicho, não. Tem uma escadinha aqui. Vai, não. Fala com o Joey Willer. Ih. Pô, isso aí eu fiz merda. Quem tem? Tem alguém? Ah, e aí onde o... Não é aí onde o Caio me invocou o venisse? Ih, rapaz, o que quebra os vridos? Quebra os vridos? É verdade. Olha só que joguinho bom. Dá pro dois. Que elevador fodido, hein? Tem ninguém aí. Eu acho que dá pra duelar com essa galera toda. Ah, mas tu quer jogar com essa galera toda? Sei lá, eu só pertei... Agora a gente não tem mais carta pra apostar. Tu perdeu o guerreiro? Ah, eu vou apostar o... O que foi que eu apostei na outra? Acho que foi o Dinhos o 7. Foi o Dinhos o 7. Já saiu o Dinhos o 7, agora o rei do... Ih, Dourão. O rei do rolê. Que ótimo o mundo que vim, meu irmão. Se vim a trepa, então melhor ainda. Que turno que vem, tu compra a carta. Acho que o Pote Figueira é feito pra aí. Nossa, que rolê. Ele roubou muito. Ladrão. Ele ia te matar, tá? Electric Snake. Porque raio... Era light, não era raios. É raios. Raios do aqui, ó. Aqui, ó. O que eu vou fazer aqui? Não, o primeiro é esse aí. Esse aqui? É. O que eu vou fazer? F mata ele direto. O que eu vou fazer com ele aqui, ó? Nem... Nem com esse aí. Eu ia baixar o negocinho, mas não rolou. Que negocinho que eu ia baixar? Agora tu volta... Caraca, era água. É verdade. Dourão é água, pô. É verdade. Não, baixa aquele OTM guerreiro ali. E bufa o primeiro, né? Não, é esse aqui, pô. Não, cara. Não, quando ele bufar, bufar os dois. Bufar os dois. Olha eu já. Não tem como, mano. Aí depois daquele que tu usou pra bufar? A não ser que eu tô no arraiguei, que é muito bem colocado aqui. Não dá, não. Agora abaixa o neguíreiro bufando. Aí. De dois mil e quinhentos. Quando você usa o efeito da carta, fica um negócio de Ezinho, um Ezinho do lado. É, toda vez que você faz alguma coisa com a carta, fica o Ezinho do lado. Se você atacar, se você botar pra defender. Fudeu, hein? Ele mata todos os... Ah, não. Porque ele tem mais ataque. Puts! Puts. Dragão branco, vai? Só tem tribute. Sucks. E eu acho que eu vou botar esse Dark de mil e pouco ali. É. No lugar do bis mil e quinhentos? É, eu troco um pelo outro. Eu baixo o abóbora. É, não vai fazer diferença. Não precisa. Não precisa. Só o bad porrada dele mesmo. Não precisa abaixar ninguém, não. Já morreu, na verdade. Acabou. Nem tinha visto. A gente pensando, o jogo já já acabaram. O que você vai ganhar de bom? Swordrunter. Essa carta é maneira. Seis. É uma chart dela muito pico. Ele é bom pra caramba também na vida real. Na vida real? Sei lá. Será que tem que ganhar essa galera toda aqui? Deixa eu passar! Eu acho que não. Vai lá no jogar contra o Joey. Tá vagabuda. Tá no primeiro andar. Tem que falar com ele aí. Joey, eu não quero. Não quero! Eu falei que eu não queria. E aí, Joey? Joey! E aí, tarado? Dueling. Hang não. My cards. Você já pegou várias. Estou perdendo meu tempo. É melhor encontrar alguns parceiros de duelo. Vamos dar o fora daqui. Não! Tinha que ter falado com ele. Viu? Agora vai lá no... Tem outro mapa que tu liberou. Bride. Bride. Bride e Spark. Ah não, foi só o Bride. Caralho, que dragão brunito, hein, cara? Graphics. Graphics? Caralho, tu tá ligando que isso é um recorte da carta. Eu sei, cara. Eu sei, cara. Você quase recortaram a imagem aí. Ai, que maravilha. Putz. Ih, será que eu vou ganhar esse rapaz? Caralho. Ele disse que ele aceita desafios do Yuki. Olha esse cara aí. Eu não posso fazer isso agora, não depois de duelar. O quê? Olha esse canelinho. E aí você? Canelinho. Canelinho. Não quero não. Não quero duelar. Ih, mudou. Diabo. Bora. Vou lutar, garota, mago negro. Cadê o Dinsu? O Dinsu tá lá embaixo. Melhor escolher outra carta pra apostar. É, também acho. Tá muito longe o Dinsu. Eu tava apostando a mãozinha. Fica lá nesse. Caralho, o disto dele é forte. Eita, já começou assim, ó. Novecento. Coloca o Guilherme em defesa. Guilherme. Meia-guerreiro. Cheio de cartas. Ha, mamou. Não tava vendo? Quem manda querer atacar na cega? Seu otário! Esquelangel comprou no... Esquelangel ali, ó. É Dark? Vou comprar uma já. Ah, mas eu não vou poder atacar. Eu compraria. Tá bom pra menos? Ah, eu queria atacar. Certo Dark Rude. Pra quê? Pra tu clube que vem comprar uma carta. Se não tu não compra. Tem isso? É. Só passar agora. E não tem que porrar? Ah não, já usou o efeito do... Já usou o efeito. Esquelangel não porra. Ih, agora é GG. GG! Game guerreiro aumenta o outro game guerreiro. É, tem que ser isso. Porque se não, não dá pra... Ah, o outro game guerreiro vai a mil. Fica igual o outro. Podia, podia. Não, não é. Eu sei. Mas eu vou tentar infinito. Era pra tu ter efeito ao contrário. Ih, tu mata pelo... É, por causa da tribuna eu usei o efeito. Usei o efeito, rapazinho. Vou evocar... O Dragão Branco de Olhos Azuis. Vou baixar o Dragão Branco. Pô, o passarinho tá fraquinho agora. Na outra tava legal. Roubado, né? O Dragão Branco de Olhos Azuis. O que é legal é Dark. Ia ser legal. Ia ser legal. É cretinho, meu. Cretinho? Quietinhozinho. Cretinho. Ah, lagosta. Caralho, metade. É muito bonitão o Dragão Branco. Metade, maluco. Ixi. Vai mamar. Vai mamar. Não tem só tudo tributo. Tributa essa porra, invoca o Sky Dragon. Dá, dá o Cultivate Grid nessa merda. Não, vou dar não. Dragão Branco de Olhos Azuis. Eu só te dá o Cultivate Grid. Vai ficar com dor na mão, pô. Não, deixa pra lá. Eu vou matar na próxima. Ah, então mata na próxima. Aí, certa trap pode abrir. Ah, certa trap aí sim. Acerta trap pode abrir. Aí não, boca de leite. Pode abrir. Aí, que eu comprei. Que comprei um bicho pra baixar. Ah, comprou um bicho pra baixar? Comprei um bicho pra baixar. Parabéns E no próximo episódio vamos ver o que vai fazer É, vamos pra próxima aqui que depois continua